Música Aqui então nós temos uma visão aí da serra Uma cidade lá embaixo, salvo engano é córrego d'Antan E aí o pedaço da serra ainda que nós temos que subir Música 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 Está em obras né, eu não consigo entender aqui o que que é Que está temperado e que não está o caminhão lá vai botando Vou ficar por aqui Eu imagino que a pista esteja interrompida mais lá em cima Mas não dá para saber Essas sequentes curvas aqui também ó São as mais perigosas, é assim que entra na serra Já vi caminhão virar de pé voar aqui nesse negócio Música Quer dizer que vai falar deus assim Na minha frente não né Já passei por esse trecho Música E caminhões aí tombados aí Motores perdendo a vida Simplesmente o que escorregou nessa curva aqui por exemplo Olha o chão ainda, está bem marcado ainda Música Música Vamos aqui para lá A via já vai Já chegamos mais ou menos no topo Música 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 Já vai ficar Música Música Mais tranquilo Música E dá para você desenvolver melhor aí O seu caminhão, o seu carro Música Realmente está estável interrompido aqui ó Mas já liberaram Não significa que é ultrapassar lá embaixo Música 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 Os semiões pararam de uma vez e vinha uma escânia acelerada atrás de uma vez. Deixar a gente no sufoco, graças a Deus ele conseguiu segurar lá. Aí a casinha que eu falei que nós íamos passar perto, tá ali em cima, e aqui a casa tá ali ó, e aqui nos dá uma noção bem ampla aí do vale do Velho Chico. Olha aí, a noite a gente consegue ver os pontilhados das cidades. E a casinha se torna uma bela fazenda no topo do morro. Olha lá. Acho que agora não vai dar pra ver ela mais. Vai sim, olha ali. Ali está ela, bem no topo da serra. É uma fazenda. E enfim, graças a Deus subimos a serra. Não vimos nenhuma tragédia. Muito bom. Vamos daqui pra lá, até o centro. Desacelera o carro para a contabilidade. Para você chegar e deixar chegar bem. Esse trecho aqui no topo ainda é ruim de ultrapassagem. É só ter um pouco mais de paciência. Ah, ainda temos mais uma curva perigosa aqui que eu tinha esquecido dela. Essa aqui teve muitos acidentes. Aí claro, tiveram que colocar um radar, né? 60 por hora. Para que os motoristas obedecessem. Mais um pouquinho aí da Serra de Luz, né? Faz parte na verdade da Serra da Canastra. É uma ponta dela aqui, né? E agora nós vamos andar aqui. Já por cima, já atingimos aí uma parte do Planalto do Brasil. Daqui pra lá. Aí nesse nível de altitude, né? E até uma curiosidade geográfica. Daqui a altura estão as cidades daqui pra lá. Campos Altos. Imiá. Araxá. Aqui pelo horizonte está a 900... 970 metros, sal ficando. Acima do nível do mar. E como aparentemente aqui a gente sobe, né? A gente está voltando, a gente consegue chegar bem longe. Inclusive, nessa subida da Serra ali, a gente consegue sintonizar rádios de Belo Horizonte. Quer dizer, estamos a 250 quilômetros de Belo Horizonte. E aqui em cima, naquela subida ali a gente consegue pegar. Então, cientificamente falando, estamos mais alto que Belo Horizonte, né? Ou pelo menos no mesmo nível ali. Olha o risco que esse cara faz. Foi lá. Olha o risco... Olha lá. Olha ele e nós em risco. O tamanho do caminhão também. É muita imprudência de Nestaça. E essa gれるia é toda pra quê? Olha aqui. Como é que vai limpar agora? Ok, gente. Não esqueça de deixar o like aí. E assinar o canal. Se você quiser, mande para a gente vídeos mostrando rotas, trechos da sua cidade, da rosa, pontos turísticos, etc. Saudações! Saudações!